Olá pessoal, a Gavon aqui, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer algo inusitado e diferente. Eu vou dar uma passada para vocês o que eu tenho utilizado no meu celular para ser mais produtivo, tanto na vida do trabalho, na vida profissional, quanto na minha vida pessoal, tá bom? Então para isso eu vou colocar para vocês a imagem do meu celular enquanto eu o utilizo, tá bom? 3, 2, 1, começando. Então vamos lá, ele está avisando aqui que eu tenho que puxar para baixo para parar de gravar, tá bom? Essa primeira tela que vocês estão vendo aqui é a minha tela de trabalho, tá? Então tem os aplicativos que eu utilizo na IBM, Então tem o aplicativo de e-mail, o aplicativo de calendário, o aplicativo de to-do list, o navegador para eu poder acessar a intranet, tem aqui o Blue Pages que é um diretório de e-mails e de contatos, então eu consigo encontrar qualquer pessoa do mundo que trabalha comigo lá na IBM. E para fazer as minhas anotações eu tenho utilizado o OneNote e o LiveScribe. O LiveScribe é um aplicativo que está ligado a uma caneta digital que é sensacional e que tudo que eu escrevo num caderno, é caderno normal, com folha de papel normal, essa caneta digitaliza e joga aqui para dentro. Se você quiser saber, depois eu faço um review maior e te digo como ela pode ser útil no seu dia a dia do trabalho. A gente também utiliza o Box como cloud corporativo para armazenar os nossos dados e tem aqui o Mensagens e o Spotify para eu ouvir uma musiquinha enquanto eu estou lá respondendo os meus e-mails. Embaixo eu tenho preso aqui no dock o WhatsApp, o Slack, o Samsung Pay, tenho utilizado o Note 8 e bastante o Samsung Pay, tanto com o Santander quanto com o Itaú, tá? O aplicativo de câmera e o aplicativo de telefone. Do lado esquerdo aqui vocês podem ver que eu tenho um Snaps Card para poder guardar os cartões de visita das reuniões que eu faço e eu tenho um leitor óptico, que é uma camerazinha para quem tem mais de 40 anos e não quer usar aquele óculos para poder conseguir ler letrinha pequenininha. Esse aplicativo aqui é muito bom, tá? Na outra página eu já pulo mais para a vida pessoal, né? Eu adoro produzir vídeo e eu produzo vídeo no computador usando o Final Cut ou no celular. No celular eu utilizo essas duas apps aqui, o Adobe Clip, que é o Adobe Premiere Clip. Aqui tem vários os vídeos que eu já produzi e ele edita muito rápido, muito fácil, com boa qualidade. E eu tenho testado esse Quick aqui da GoPro. Tenho dito que não, tenho visto, tenho visto que não é tão bom assim. E além disso, eu tenho aqui o aplicativo da minha câmera 360, eu tenho o Life 360, que através dele eu sei onde está cada um dos meus familiares no mapa. Para gerenciar a mídia social, utilizo muito o Buffer. O Buffer é aquele aplicativo mão na roda que você faz um post único e ele manda para todas as suas redes sociais. Olha, eu posso adicionar aqui LinkedIn, posso adicionar Pinterest, posso adicionar Instagram e eu faço um post único aqui e vai para todas as redes. É realmente um espetáculo. Continuando. O aplicativo da GoPro, o Vivino, para catalogar uns videozinhos. Aliás, estou assinando um clube de vinho. Se você achar que é interessante falar sobre isso, comenta aqui embaixo. O Twitter, que tem sido uma das minhas redes sociais prediletas. Eu saí do Facebook. Num próximo vídeo eu comento o motivo. O LinkedIn e junto com o LinkedIn, o Elevate. O Elevate é um aplicativo do LinkedIn corporativo, em que os conteúdos que eu produzo, os artigos que eu produzo, estão disponíveis para a minha corporação. Então, os meus colegas que trabalham comigo podem ter acesso a esses artigos e compartilhar na rede deles. O Legend é um aplicativo para você fazer composição de fotos com vídeos, diagramação. Eu utilizo o Google Fotos para armazenar minhas fotos e o Snapseed para editá-las. Um aplicativo sensacional para você que gosta de Stories é o OneFold. A Mayara, que trabalha com a gente lá no laboratório, me indicou. Esse aplicativo é realmente bastante legal. Eu vi funcionando no iPhone X dela, o iPhone X. E realmente a usabilidade no iOS é bem melhor do que no Android. Eu indico bastante. E o Instagram e o IGTV. Instagram. Para você que curte o Instagram, eu vou dizer aqui. Vamos dar uma seguidinha aqui no Agavon, que é o perfil que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho investido bastante em colocar umas fotos bem legais. Olha essa foto que legal. E também um Instagram chamado 30 Days Abroad. Esse aqui é o Instagram de viagens que eu e a Luísa montamos. A gente está publicando duas fotos todos os dias. E a ideia aqui é planejar uma viagem fenomenal para o ano que vem. E que se você seguir o canal, você vai curtir bastante. Se você gosta de viajar, tá? Às vezes você não gosta de viajar, prefere ficar em casa. Netflixzinho, pipoquinha, Black Mirror. Vai saber. Então, continuando. Google Drive, o Google Agenda, o Gmail, o Play Store e o YouTube estão aqui embaixo. Tá bom? Continuando. Aqui em cima eu tenho os meus aplicativos de saúde. Então, tem do relógio da Samsung, Samsung Gear. Do meu Active Tracker da Garmin, que é este aqui. Eu tenho o Vivo HR, eu tenho o Runkeeper e eu tenho o MyFitnessPal. Além desses, eu tenho uma balança digital, Healthmate, que toda vez que eu peso, ela sobe o meu peso aqui para dentro do aplicativo. Tá bom? Eu utilizo bastante o Audible. Aliás, eu assino o serviço Audible. Tenho lido bastante livros sem pegar no livro, só ouvindo. Então, enquanto eu corro, eu escuto o Audible. Por isso que a app está aqui nessa página. Além desses, tem alguns gadgets interessantes. O LaMetric, que eu vou mostrar aí nas imagens, que é esse relógio configurável. A gente tem ele aqui em casa e usa bastante. Eu tenho também o Google Home, que é uma maravilha. As crianças adoram brincar com o Google Home. Ok, Google. Quem ganhou a World Cup? A World Cup 2018 foi ganha pela time de futebol francesa na França. Ok, Google. O que é o Brasil? O Brasil ganhou para o Bélgica 2 a 1 no 6 de julho. Ok, Google. O que aconteceu com a Argentina? Desculpa, eu ainda não posso ajudar com isso. E eu tenho as lâmpadas Rio da Philips para criar um climãozinho à noite. E o aplicativo está aqui, tá? E aqui no outro canto tem Uber, Maps e internet novamente. Na próxima página eu tenho aqui um aplicativo para acessar os serviços de compra de criptomoedas. Para você que se interessa em criptomoedas, eu também gosto muito do tema. Tenho brincado e atualmente estou mexendo um pouquinho com o Litecoin. Então eu tenho aqui o aplicativo de criptomoedas para eu acompanhar a minha conta, para eu acompanhar o valor do Litecoin. Hoje está R$353, subindo bastante. E uma calculadora. Para finalizar, você vai ver aqui que eu tenho o meu to-do list. Com o que eu tenho que fazer. E quebrado aqui na telinha, o to-do list que eu tenho utilizado. É o Wunderlist, que roda em qualquer plataforma. Então eu coloco aqui um to-do list para eu poder me atualizar. Tá bom? Gostou do vídeo? Tem algum aplicativo que você usa e quer me indicar? Além desses aqui, tem vários outros aqui no meu drawer. Tem aplicativo pra caramba, tá? Mas eu não deixo ele na tela principal não. Tá bom? Para finalizar, deixa o seu comentário aqui embaixo. Qual aplicativo você gostou, que você quer ter mais detalhe. E aí eu posso te mandar aí ou fazer um vídeo sobre isso. Tá bom? O filme de hoje termina aqui. Vamos dar um stop na gravação. Cadê a gravação? É isso aí, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí